Cerca de 250 pessoas se reuniram para dar boas risadas com o stand-up As Aventuras de Darcy, apresentado por Moriel Costa. O manezinho mais famoso de Santa Catarina contou muitas histórias e divertiu o público na noite da última quinta-feira na Associação da Bume. Primeiro, Moriel, que também é músico da banda Das Aranhas, fez uma apresentação musical, para depois encarnar o melhor estilo peixeirinho para dar vida a Darcy, o personagem criado em 2010 para um programa de rádio. Mesmo coisa, se dá um problema nessa aparelhagem de som aqui, se é um burrito de São Paulo, ele chega falando com o equipamento, ah, isso aí deve ser um caminho, esse tempo, ele defende o transformador, ele fala com o equipamento do burrito de São Paulo. O burrito de navegante, ele chega perto do equipamento, ele escora o pé de plástico, e diz assim, ó, pegou! Durante mais de uma hora, Darcy contou histórias da sua mãe e do amigo Ganiza, falou também dos conflitos conjugais e esbanjou alegria e irreverência. Eu já estou meio puto, ontem eu cheguei em casa de surpresa, e nada, se eu cheguei em casa de surpresa, eu já falei o que estava acontecendo. Não, peguei a minha... Peguei a minha mulher na cama com o outro cara. Eu disse na cara dele, seu meu amigo, eu sou obrigada, mas tu, porra? Não, cara, no casamento, ei, tem as crises da mulher, as crises... Você nunca mais vai ter uma mulher igual a mim, mas a ideia é essa mesmo, o Ganiza falando de Fabi com 25,4. Ele teve dois filhos gêmeos, ele disse que um não é dele, porra. Esse casal lindo aqui, tinha chegado perto, com licença. Cara, eu não sei, desculpa, Darcy, se vocês são um casal, todo mundo está vendo isso aí. Mas eu acho assim, não tem como uma pessoa te atrair, ela pode ser casada, cara, não é problema. Mas assim, eu não sei se eu tenho porte físico, não sei se é a tua estrutura, não sei se... Cara, posso te dizer uma coisa, cara? Porra, fazia tempo que um homem não mexia o pizza, minha garota. A hora que eu te olhei, que lá me deu uma coxa no cu, eu não acredito nisso, cara. O problema não é o cara lá, é arrumar um amigo que não cuida pra ninguém. Organizado pelo restaurante Questão de Gosto, em parceria com a agência Housing, de Brusque, o evento faz parte do projeto Comédia no Bar, que promove espetáculos de comédia na região. Esta é a segunda atração trazida pelo projeto Paragaspar, e para os organizadores, fez muito sucesso. Querido, simplesmente, nós tivemos altas noites de alegria. Ô, rapaz, e que noite fantástica. As pessoas que vieram, tiveram a oportunidade de ficar tranquilas de total e curtir a nave da alegria só numa boa. Antes de ir embora, Darcy deixou seu recado para os internautas que acompanham a TV Gaspar. Raça da TV Gaspar! Agora é época de botar um agasalho, uma pantufa, ficar em casa curtindo TV Gaspar. Faz uma pipoca, deixa a cabeça desaparecer, bota na TV Gaspar, pra tu ver que a tua vida vai ter um sentido, assim como existe o sentido Gaspar. Praia, a tua praia em casa é a TV Gaspar. Um beijo, boca mole. Eww!